Se alguém trair você uma vez, a culpa é dela. Se trair duas vezes, a culpa é sua. Dois amores. A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado. O beijo esfriou, a cama congelou, se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou. Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor. Vai, me troca, beija em outra boca só pra ver que eu sou mais foda. Vai, me deixa, tenta em outra cama só pra você ter certeza. Vai, me troca, beija em outra boca só pra ver que eu sou mais foda. Vai, me deixa, tenta em outra cama só pra você ter certeza. Que eu sou o homem mais foda do planeta. A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado. O beijo esfriou, a cama congelou, se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou. Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor. Oh, vai, me troca, beija em outra boca só pra ver que eu sou mais foda. Vai, me deixa, tenta em outra cama só pra você ter certeza. Vai, me troca, beija em outra boca só pra ver que eu sou mais foda. Vai, me deixa, tenta em outra cama só pra você ter certeza. Que eu sou o homem mais foda do planeta. Que eu sou o homem mais foda do planeta. Dois amores, pra maltratar o seu coração. Mandou aquele vai, disse eu não te quero mais. Me virou as costas, nem sequer olhou pra trás. Mas, de tanto sofrer, a gente aprende a bater. E me humilhou, voltou, pedindo amor. Não vou mais aceitar você. Não vou querer por mim. O meu choro é livre, 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 o meu choro é livre. O meu choro é livre, o meu choro é livre. Já tentei de tudo pra você voltar atrás Em tom de arrogância disse não te amo mais Mas o jogo virou, do nada você me ligou Dizendo que sem mim já não consegui dormir Eu disse assim, por mim O choro é livre, por mim o choro é livre O choro é livre, por mim O choro é livre, por mim o choro é livre O choro é livre Você e eu não tem mais uma chance Já me curei da minha dor Pode fazer o que quiser Até a lua me entregar O choro é livre O choro é livre, por mim o choro é livre O choro é livre Por favor amor, me dá mais uma chance Você é uma traidora, uma miserável Me traiu com outro, me fez descartável Agora vem aqui, me pedindo pra voltar Querendo meu perdão Pra você não faltar Me dediquei a esse falso amor Você não deu valor e só quis me usar Ainda bem que tudo acabou Deus me livrou desse abismo de amor Agora vem aqui, me fez descartável Agora vem aqui, me pedindo pra voltar Agora vem aqui, me pedindo pra voltar Querendo meu perdão Você é uma traidora, uma miserável Me traiu com outro, me fez descartável Agora vem aqui, me pedindo pra voltar Querendo meu perdão Pra você não faltar Alô, coração apaixonado Alô, me arrochando Me dediquei a esse falso amor Você não deu valor e só quis me usar Ainda bem que tudo acabou Deus me livrou Deus me livrou Deus me livrou Desse abismo de amor Agora vem Como se nada aconteceu Você é uma traidora, uma miserável Me traiu com outro, me fez descartável Agora vem aqui, me pedindo pra voltar Querendo meu perdão Querendo meu perdão Você é uma traidora, uma miserável Me traiu com outro, me fez descartável Agora vem aqui, me pedindo pra voltar Querendo meu perdão Pra você não faltar Pra você não faltar Dois amores Dois amores A noite perco o sono Estou longe de você Quantas horas no relógio Só pra reencontrar você Era um sonho Era um sonho tão bonito Eu procuro uma resposta Eu procuro uma resposta Me diga por favor Que me ama Pra sempre com você Amor por favor Não me deixe Não me deixe nunca mais Eu sei Eu sei que errei Eu te peço perdão Estou sofrendo Estou em suas mãos Estou em suas mãos Vem me tirar desse castigo Vem pra sempre Vem pra sempre me amar Era um sonho tão bonito Falávamos de amor Me diz o que é que eu faço Porque tudo acabou Me apego em qualquer coisa Que me faz lembrar você Já não consigo esconder Que te amo e você Não responde o que devo fazer Eu procuro uma resposta Me diga por favor Que me ama e que me adora E foi sempre meu amor E foi sempre meu amor E foi sempre meu amor E nunca me deixe E nunca me deixe Tirar desse castigo Vem pra sempre me amar E foi sempre meu amor E foi sempre meu amor E foi sempre meu amor Você tá ligando pra ela de novo Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa Mas se trata da pessoa mais importante Da minha vida Que pra você Que pra você é uma cama Uma pessoa Que eu amo demais Que eu passei Que eu passei com vocês Uma cama Uma cama uma transa casual Uma cama uma transa casual E nada mais O que eu vou pedir pra você É simples e mais É simples e mais Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa Que eu amo demais Deixa minha으면 Deixa ela em paz Deixa minha irmã Deixa minha irmã Deixa ela em paz Deixa minha irmã É simples e mais Deixa, a gente quer O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar, tentou terminar E eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com você Pra não ver ela passar com você